Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender Porque eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Tem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Tem que respeitar esse menino Ai, Juliana Ai, Juliana, ó Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amém